Olá pessoal, bem-vindo ao canal Aquarela Tubers, eu sou o Roberto, que apresenta toda semana para vocês e hoje a gente vai falar com o Cícero Moraes, que ele é especialista em reconstrução forense 3D e a gente vai fazer algumas perguntas para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho da reconstrução forense 3D aqui no nosso canal. A profissão de hoje é designer 3D, então a gente está aqui com o Cícero, gostaria que você se apresentasse e seja bem-vindo ao nosso canal Aquarela Tubers, se apresente para o pessoal conhecer um pouco mais quem ainda não conhece, porque muita gente já conhece, a gente acompanha e sabe que seus trabalhos já estão ganhando o mundo, então fica à vontade, Cícero. Beleza, primeiramente muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o conhecimento pessoal. Meu nome é Cícero Moraes, eu sou 3D designer, sou vice-coordenador da equipe brasileira de antropologia forense do antropologia legal, sou membro da equipe brasileira de agiologia, que é uma equipe que estuda a vida dos santos, sou professor de computação gráfica 3D da Facip, da Faculdade Facip, de Sinop, e também sou designer 3D do grupo Arquitim, da Itália, que é um grupo de pesquisas arqueológicas e antropológicas. Cícero, a gente sabe que você fez vários trabalhos, mas qual foi o trabalho que pôs em evidência mesmo assim, nesse assunto de design 3D forense? O primeiro trabalho que a gente desenvolveu, que foi mais notório, digamos assim, foi o de Santo Antônio, Santo Antônio de Pá, do Santo Casamento inteiro, e eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho lá na Itália, a reconstrução facial dele. Foi, assim, dos trabalhos o que primeiro levou o nosso nome, não só a nível nacional, mas internacional. E eu digo nosso, porque foi uma série de pessoas que participaram desse projeto. Cícero, eu sei que você utiliza programas de código aberto. Que programas são esses, para o pessoal conhecer? A gente vai deixar o link também na descrição embaixo, no seu site, mas que programa que é esse que você utiliza de código aberto? Então, a gente usa uma série de programas, é difícil enumerar, eu vou até esquecer de alguns, mas basicamente utilizamos o Blender, que é um programa de modelagem e animação 3D, onde a gente faz o grosso da reconstrução, para a leitura de tomografias computadorizadas, que a gente utiliza bastante, principalmente quando trabalha com múmias, que geralmente elas estão em fachadas, a gente tem que extrair o crânio, é o Invesarvus, que é um programa brasileiro. Que bacana! Utilizamos software de fotogrametria, que é o PPT-GUI, que se chama, que é um conjunto de softwares que você manda as fotos para ele, e ele retorna como um objeto 3D. E uma série de outros, e que todos eles estão listados no livro que a gente escreveu, que é um e-book gratuito. Basta você entrar no site www.sistermorais.com.br, se cadastrar e baixar o PDF gratuitamente. O link desse site vai estar na descrição do vídeo, também lá no nosso blog. O pessoal quiser acompanhar, aprender um pouco mais sobre esse trabalho, e ter a intenção de seguir a profissão de design 3D. Vai ter bastante dica com o livro aí para vocês, dar uma olhada, baixar o e-book. Que outro trabalho de reconstrução facial que você fez, além desse primeiro citado? Então, além do Santo Antônio, se a gente pegar no total, nós trabalhamos com nove figuras católicas, sendo sete santos e dois beatos. Além dessas figuras, a gente também está trabalhando agora com o Senhor de Cipã, que é uma espécie de um rei pré-inca, que a tumba dele foi encontrada intacta em 1987. Nós tivemos a oportunidade de ir até onde está o crânio dele, fazer fotografias, reconstruir 3D, e a gente vai apresentar no dia 21 de setembro. Foi bem gratificante conseguir recuperar alguma parte do animal que ele perdeu, que às vezes faz parte de ele conseguir comer, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Até hoje nós trabalhamos com dez animais. Nove deles, efetivamente, a gente salvou a vida, porque se não fosse pela prótese, eles não estariam se alimentando de forma normal. E é difícil também enumerar, porque foram muitos, mas notoriamente, falando dos que deram mais projeção, e foram mais desafiadores no contexto científico, a gente pode citar a Arara Gigi, que foi o primeiro bico de metal, impresso em metal diretamente em uma ave, que saiu em 19 idiomas das notícias, a Jabuti ou Jabota, que é Jabuti e Fêmea, Fred, que saiu em 47 idiomas, verdadeiro viral, e também a Dança Vitória, que foi muito complexo conseguir fazer aquela prótese, porque foram dois bitos, a Rhinoteca e a Gnatoteca. Nós colocamos uma primeira prótese e caiu, colocamos outra, deu problema, colocamos de novo, ela quase morreu, tadinha, estava sofrendo, estava com pneumonia, mas felizmente os veterinários cuidaram muito bem dela, e agora ela está vivendo feliz, lá no viveiro, em Ilha Cumprida, inclusive está com um namoradinho, quem sabe vai ter uma ninhada daqui a uns meses. Que bacana, salvou a vida dos animais, um trabalho, assim, eu acho muito gratificante a gente poder ajudar, conseguir ajudar animais, pessoas, a ideia nossa é levar essa mensagem para o pessoal através do canal. Tem acesso não só pelo livro que a gente escreveu, mas também pelos cursos que a gente ministra presencialmente por todo o Brasil. A gente sabe que todo esse trabalho que deu evidência, e a gente observa, acompanha também, você faz palestra por vários lugares aí, não só do Brasil, mas também do mundo. Quais são os últimos lugares que você passou aí, levando conhecimento pessoal através dessas palestras? Então, a nível de outros países, sim, eu tive a honra de palestrar na Campus Paro e no México, inclusive foi lá que eu comprei essa camiseta, que foi bacana. E também no Peru, palestrei várias vezes. Algumas outras palestras online para a República Dominicana, para os Estados Unidos, na Itália também já palestrei, já ministrei aulas na Universidade de Pado, que é uma das mais antigas do mundo. E ultimamente eu tenho palestrado esses últimos meses aqui pelo Brasil, em eventos de antropologia, de criminalística, de computação, não só computação gráfica, mas computação no contexto geral, e software livre também. Eu achei bacana hoje em dia a gente conversando pela internet, que você esteve palestrando na cidade que eu me formei, que é Alta Araguaia, na faculdade de computação. Isso, é... Tem muito conhecido o meu lá, sempre quando eu posso ir lá, visito eles. Eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande por Alta Araguaia, já palestrei lá duas vezes, 2009 e 2015. Nós desenvolvemos alguns projetos, está em estágio embrionário, junto ao NEMAT, é um pessoal, acho que tem muita vontade de crescer, é um pessoal muito inteligente, os minicursos que eu ministrei lá, o pessoal absorveu bem o conteúdo, e estou aberto, se quiser me convidar de novo, eu vou lá, todo tanto prazer. Então, bacana. Cícero, eu gostaria de agradecer por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, sabe que é muito atarefado, enquanto a gente acompanha o seu trabalho, e gostaria que você deixasse considerações aí para o pessoal que está nos vendo, né, sobre o seu trabalho, fique à vontade para poder... Obrigado. Na verdade, só gostaria de agradecer, é a primeira vez que eu participo de um canal, do YouTube, é uma honra, dizer que quem quiser entrar em contato, vai ter os contatos lá na descrição, fiquem à vontade, a gente sempre está aberto, principalmente para pessoas que querem, que gostam de estudar, que querem desenvolver, porque é uma coisa que eu sempre digo, que a nossa equipe, ela segue essa linha de que a gente pode ter desenvolvido muitas coisas na vanguarda, né, pode ter sido os primeiros a desenvolver, e além da gente desenvolver, a gente compartilha esse conhecimento, na esperança de que as pessoas peguem esse conhecimento, desenvolvam uma visão própria em cima desse conhecimento, e devolvam essa tecnologia, esse conhecimento, de uma forma evoluída, porque a gente cria, né, mas sempre há a possibilidade das pessoas pegarem e melhorar ainda mais aquilo que a gente desenvolve, e a gente acredita piamente nisso, que a gente desenvolveu, as pessoas vão pegar o que a gente desenvolveu e devolver, né, de uma forma mais evoluída, um projeto muito melhor do que a gente fez, essa é a nossa esperança. Cícero, muito obrigado por ter participado. A descrição, na descrição do vídeo vai ficar o link do site do Cícero, a fanpage também dele, pra quem quer acompanhar o trabalho, quem quer aprender um pouco mais sobre design 3D. E quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aí pra poder acompanhar nosso trabalho, porque a gente toda semana, toda sexta-feira tem vídeo novo. Se você gostou desse material, dessa bate-papo com o Cícero aqui mais, já curte aí, que isso aí ajuda muito a gente, né, a jogar o nosso vídeo lá, pra primeira parte do YouTube. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, já comenta também no vídeo. Até a próxima sexta-feira, valeu pessoal, obrigado, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho